O liberalismo surge no final do século XVII com John Locke, que acredita que o governo tem a função de desenvolver e impor ideias pelo bem público. Ele era favorável que o governo protegesse as propriedades privadas, garantisse a paz e também mercadorias básicas para toda a população, assim como liberdade e igualdade. A ideia de liberalismo estimulou diversas revoluções pelo mundo, principalmente para derrubar líderes absolutistas. O problema é que as ideias eram seguidas de forma parcial. Um exemplo disso era os Estados Unidos. Thomas Jefferson, um dos articuladores da Constituição, tinha a liberdade como principal foco para os Estados Unidos, e isso é repetido até os dias de hoje. No entanto, ao mesmo tempo que fazia cartaz do termo de liberdade, ele permitia que os Estados Unidos mantivessem a escravidão por quase mais um século em parte do território norte-americano. Mas, de uma forma geral, o liberalismo defende a liberdade total do indivíduo para exercer suas atividades econômicas, ou seja, sem qualquer ação do Estado, seja para controlar preços, acordos comerciais, ou até mesmo para reduzir disparidades econômicas. Para eles, o Estado deve focar apenas nos serviços essenciais, como segurança, jurídico e também a educação básica. Já setores como a educação superior ou a saúde, por exemplo, devem ficar com os setores privados. Um teórico muito famoso é Adam Smith, que acabou tendo um dos seus conceitos se tornando uma metáfora muito famosa até os dias de hoje, que é a mão invisível do mercado. E para os liberais, a liberdade só existe se ela for completa, ou seja, não trata-se apenas de uma liberdade econômica, e sim uma liberdade social para religião, imprensa e todos os outros setores da sociedade. Seguindo essas ideias, o lugar de cada pessoa na sociedade dependeria basicamente do seu esforço individual. Além disso, defende uma tributação mínima, ou seja, menos impostos para as grandes empresas. Eles acreditam que, seguindo essas ideias, o país terá maior crescimento econômico e as desigualdades que vierem serão corrigidas a médio e longo prazo. Do outro lado, os críticos apontam que uma economia totalmente liberal e sem interferência do Estado causa maiores índices de miséria e de desigualdade. Isso sem contar que uma parcela da população que não tiver condições financeiras ficará excluída da sociedade, afinal não terá condições de usufruir de certos serviços, como, por exemplo, serviços de saúde. A falta de um controle do Estado também pode gerar mais monopólios e oligopólios, deixando os trabalhadores vulneráveis e suscetíveis a aceitar qualquer tipo de oferta de trabalho.